E nesse momento convidamos os vereadores Carlinhos da Seaca, Fagner Fernandes e Ranilson Fermeira para entregar o título de reconhecimento ao vereador Leonardo Chaves. Olha, o poder legislativo para mim, dentro desse sistema democrático, é o poder melhor que tem. Porque o poder legislativo é responsável por todas as leis que passa aqui e tem um papel importantíssimo que é o poder de fiscalização. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoas que nos assistem através das redes sociais. Antes de fazer os agradecimentos, eu quero só lembrar de um pequeno problema que está sendo resolvido lá em Maidada de Pedra. Um potilhão que a gente vem pedindo há muito tempo, que todas as vezes que tinha muita chuva, ele alagava. Recentemente, nós tivemos com... pedimos a comissão de obras. O vereador Edmilson do Salgado foi conosco lá. Nós levamos o secretário Andrés e mostramos lá algumas coisas que precisam ser feitas, concluídas outras. E o potilhão ainda não tinha sido concluído. Faltava parte da prefeitura. Eu entrei com requerimento hoje, mas coincidentemente a máquina hoje começou a trabalhar. E... porque não é só o aterro que precisa. Precisa retirar os postos, porque com a elevação da ponte, os postos são pequenos e a fiação está passando bem pertinho. Se passar um ônibus ou um caminhão, vai levar a fiação toda. E nós estamos também dizendo isso em nosso requerimento. Mas, senhor presidente, faz muitos anos que eu luto por aquilo ali. Mas já apareceu tanto o pai da criança que está um negócio sério. Gente filmando, gente fotografando. Por que não terminaram ainda isso? Aí hoje apareceram lá na hora que as máquinas chegaram. Raminho Xavier, que nunca tinha ido lá olhar o potilhão. Dizendo que estava lá em nome do povo. E Padinho. Padinho lá filmando, dizendo que foi Tony Gell que pediu. Gosto muito de Tony Gell. É meu amigo. Mas, meu Deus do céu. Tanto pai de criança para uma obra tão pequena. Pequena no tamanho, mas de grande utilidade. Eu fiquei imaginando, Edmilson, quando começar aquela obra que nós pedimos ali, Maurício, da entrada de uma dada de pedra. Que é uma ponta maior. Vai aparecer 200 pais de criança, o pai daquela obra ali. Mas o povo sabe quem vive lá, quem pede, quem está reivindicando. Mas, senhor presidente, eu quero agradecer a vossa excelência. A vossa excelência disse, cuidado para não perder a reunião hoje, que tem uma homenagem à Câmara e tal. Me escondeu. Mas eu lhe agradeço bastante a sua sensibilidade desta casa, pela homenagem que nós recebemos hoje. Hoje, em 11 de novembro de 1963, eu era nomeado aqui como contínuo desta casa. E vim aqui aos 16 anos de idade para exercer a função, a nobre missão de varrer esta casa, de lavar os banheiros todo dia, e entregar a correspondência da casa aqui. E vim provisoriamente, Fagner. Vim provisoriamente. Eu já, desde os 13 anos que eu trabalhava na loja de Aristide Veras, que era vereador aqui, com essa mesma missão. E vim para aqui para tirar as férias de Nilce. Quando, com 30 dias que Nilce voltou, a senhora Aristides chegou aqui e disse, dona Arlinda, que era a diretora do expediente, amanhã Leonardo vai voltar para a loja. Eu sou muito agradecido à dona Arlinda por isso. Ela disse, senhora Aristides, escolha um desses preguiçosos daqui e pode levar para a sua loja. Agora Leonardo não sai mais daqui, não. Deixaram de jogar a correspondência na beira do Rio, como jogava dentro do Rio. As correspondências não chegavam. E agora com Leonardo não tem mais isso. As correspondências estão chegando. Não estão chegando suas correspondências? Estão chegando. O pessoal está dizendo que está chegando. Então ele não vai sair mais daqui. Aí, terminando, eu fui nomeado. Daqui eu fui emprestado para a cartória eleitoral, para a prefeitura, duas vezes. E eu disse para mim mesmo, Bruno, isso aqui é uma bolsa de estudo para mim. Eu fiz duas faculdades, graças a esse emprego aqui da Câmara. E fui emprestado para o cartório eleitoral em 68, depois votei. Fui emprestado novamente, no começo do governo de João Lira, filho, para ser oficial de gabinete, o secretário de Finanças. E em 74, já era secretário de Finanças, com vinte e poucos anos de idade. Então, eu sempre me apeguei. Conheço essa história desta casa. Sempre zelei, como V. Exª também zela, Lula, outros que passaram por aqui. Aqui, antigamente, o Urbano falou aqui, que aqui foi fórum, Câmara, não é? Também, não tem inscrito, talvez ele não tenha dito por isso. Aqui também já foi comissariado de polícia, de menores. Aqui já serviu de comissariado de menores. Juizado de menores. E até me deram uma carteirinha de juiz de menor. porque eu auxiliava aqui. Eu auxiliava aqui. Eu e o professor Sidraques Lucas Villanova. eram os homens que deixavam, abandonavam as mulheres, vinha aqui fazer acordo com o juiz, e o juiz determinava uma mesada. E, como o Sidraques Villanova, que era responsável, não podia ficar aqui todos os dias, porque ele tinha a missão dele, e eu passava a semana aqui, eu recebia, e tinha um talãozinho que eu dava, recebia no nome do cidadão, uma quantidade, e no sábado eu pegava toda aquela apurada, toda aquela arrecadação dos homens que depositavam para as suas ex-mulheres, e o Sidraques, ao meu lado, fazia o pagamento daquele pessoal. Então eu recebi uma carteira de investigador de menor. Agora é um negócio histórico, viu? Eu era menor de idade. Quando o juiz descobriu, disse, olha, eu dei uma carteira de menor, a você que é de menor. Estou cometendo um erro grande. Eu digo, vou lhe devolver a carteira. Ele disse, não, não faça besteira, que eu tenho certeza que eu lhe conheço aqui, você é uma pessoa direita, e não vai criar nenhum problema. Então, aos 17 anos de idade, eu já tinha uma carteira de investigador de menores, eu sendo menor. Isso é um negócio inerto no Brasil e no mundo. Mas, senhor presidente, a história dessa casa aqui, desde 63 para cá, eu me lembro que quando eu estava emprestado na prefeitura como secretário de finanças, e até outra atividade que eu tinha, eu saía de pé, de casa, porque eu morava na rua Afonso Pena, é perto, vinha de pé. Mas eu vinha com destino à prefeitura. E algumas vezes, eu vinha com as coisas para resolver na cabeça, e de repente, eu entrava aqui na Câmara. quando eu entrava aqui na Câmara, eu chegava ali, era que eu me lembrava que eu estava cedido à prefeitura, e tinha ido para a prefeitura, não era para a Câmara, não. Mas o hábito, o costume, não é? Se soltasse meu sapato, meu chinelo, eles vinham aqui para a Câmara todos os dias, porque era o hábito de vir para aqui constantemente. Mas eu sou muito agradecido, quero agradecer a Vossa Excelência, agradecer as pessoas. E a nossa querida Penha. Penha trabalhou com vários presidentes aqui de Câmara, é uma servidora que não faz distinção de ninguém, sempre fez um trabalho aqui brilhante na Câmara, e é uma pessoa que todos aqui aprenderam a gostar dela. O funcionário gosta de Penha, os vereadores que passaram por aqui gostam de Penha, os que estão gostam de Penha, porque Penha realmente é uma servidora na acepção da palavra. Então, nós temos que agradecer muito a Vossa Excelência, agradecer aos servidores desta casa, nós procuramos dar a melhor qualificação aos servidores desta casa. Eu me lembro que quando nós fizemos o primeiro concurso público, nós mandamos os servidores desta casa várias vezes para fazer cursos fora, inclusive no IBAN, no IBAN, que é o maior Instituto Brasileiro de Administração Municipal da América Latina. Coincidentemente, agora, é quem vai fazer o concurso público que o prefeito está fazendo, é a IBAN. Uma entidade séria, competente, e em 75, eu, Cisa, o velho Cisenando Guilherme de Azevedo, que foi o prefeito do centenário desta casa, era funcionário desta casa aqui, e Ronaldo Melo, que trabalhou comigo lá na prefeitura, nós saímos daqui e passamos 15 dias, 15 ou foi 20 dias, não me recordo bem, no Rio de Janeiro, fazendo curso de administração pública lá no IBAN. E foi, eu nunca esqueci do nosso amigo Cisenando Guilherme de Azevedo e do nosso companheiro Ronaldo, que nós participamos lá no IBAN, lá em Botafogo, quando fica localizado, e fizemos um curso de 15 ou foi 20 dias, não me recordo bem, ainda hoje eu tenho as fotos em casa do curso que nós fizemos lá no Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores.